DJ Tubas, mais uma vedrada? Caralho, é um homem porra, alegre menoso Que daí está no pequi, puta, é letra funk Fazendo a convocação da seleção, topi que o titi Seleção das faixas rosas, sua presença bi Moeda só gostosa, parece cena de filme Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga, vai joga o budão Desce e joga casa amiga, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga Dizem tubas mais uma pedrada Caralho, é um homem porra Ale criminoso Dizem tubas mais uma pedrada Caralho, é um homem porra Ale criminoso Dizem tubas mais uma pedrada Tem que ver o cara Calce Gracie Hoje é seu dia, de parabéns piranha Hoje é seu dia, de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição Desce e joga casa amiga Vai joga o budão, desce e joga com as amigas Tá de parabéns piranha, hoje é seu dia De parabéns piranha, hoje é seu dia Faz a faz a posição, desce e joga com as amigas Tá de parabéns piranha, hoje é seu dia Tá de parabéns piranha, hoje é seu dia De parabéns piranha, hoje é seu dia Hoje é seu dia, faz a faz a posição, desce e joga casa amiga, tá de parabéns piranha Hoje é seu dia, faz a faz a posição, desce e joga casa amiga